Ó, eu quero saber assim, como é que tava a Batalha da Aldeia antes mesmo assim do Podpá contactar vocês, a gente entrar em contato e tal, como é que tava e que pé que vocês estavam, os planos que vocês estavam fazendo, porque meio que parece quando a gente entrou em contato meio que tipo assim, foi tipo útil ao agradável mesmo, vocês estavam, mano a gente tá num momento perfeito pra isso, tá ligado? Eu queria saber que momento era esse, tá ligado? Meu, vocês chegaram num momento pós-BD há sete anos, né mano, que foi a nossa maior festa, tipo, de todos os tempos, e a gente tava muito positivo assim pra 2024, tá ligado? Com vários projetos assim, de amplitude, de realizações, a volta do Interestadual, que era o nosso maior evento assim, pro começo desse ano, a gente tava muito animado pra esse comediato por causa do Interestadual, que é o brasileirão da aldeia, né mano? A gente pegou os 32 melhores MCs do país, 3 estados, né, foi esse ano, e mano, 30 mil de premiação e mano, bicho pegando, véi. E o último Interestadual de vocês tinha sido aquele do desafio do Johnny, né? Foi, foi em 2019, aí a pandemia brecou tudo, tá ligado? Pô, a pandemia fodeu vocês, né? Demais, mano. Caralho, eu fiquei olhando assim um tramo de vocês e falei, nossa, a pandemia fodeu muito eles, porque tipo, Batalha Online é foda, era foda, né mano? Não, cara, a gente perdeu a magia do público, aquela gritaria, o caos mesmo, que é o bagulho que mais movimenta, assim, a parada, assim, de deixar o MC nervoso, que dá adrenalina no MC, não tinha mais isso. Até o público assistir gosta de ver isso, né, cara? Meu, a gente fazia uma batalha, de verdade, podia colocar o Chico Mentira com o João Ninguém ali, que tipo, em dois MC desconhecido, que batia 100 mil, 200 mil visualizações, assim, naquela época, no Covid 2020. Esse momento que... Aí depois as visualizações caíram pra 5, 10 mil, tá ligado? Você viu o bagulho e você falou, caralho, a pandemia tá fudendo. Na minha visão ali, de longe, eu senti que a Batalha da Aldeia tava... Aí veio a pandemia, puf, fudeu, tipo... Fudeu o esquema de vocês pra nós, meio que foi ao contrário, porque na pandemia foi onde a galera fica em casa, então o podcast a galera conseguia consumir, então a gente cresceu na pandemia. E você teve esse declínio, né, mano? E como que ficou essa parada, tipo, a empresa, caralho, vai, o que que a gente faz? Demorou pra vocês inventarem, fazer uma online? Como que foi isso, mano? Meu, foi uma parada sinistra, porque ninguém esperava, né? Tava cogitando uma parada que tava vindo lá do Oriente, pá e pum, e do nada chegou. Aí a gente falou, e agora, gente? Não pode mais contato humano. E graças a Deus, mano, nós temos uma equipe muito foda. Queria deixar um salve pro Yost aí, nosso parceiro, que sempre comandou nossas lives. A gente deu um jeito de fazer no Discord, tá ligado, mano? Uma semana depois a gente já tava fazendo as batalhinhas à distância, o MC com o seu celular lá na casa do caralho, e tipo, o cara lá na casa dele também, e não dava muito certo. A gente fez delay, né, mano? A gente fez aquele delayzinho, mas, mano, nós, tipo, fez com o que tinha, tá ligado, mano? E a gente tava entrando numa crise, tá ligado, mano? A gente falou, e agora? Como que a gente vai lidar com essa crise? E a gente fez o contrário, tá ligado, mano? A gente tava lá naquela casa lá que você conheceu, que era lá no Viana, que é na parte do Alfavela. Tem o Alfa Vila e nós tínhamos na Alfavela. E a gente falou, mano, a gente teve um bom desempenho na BDA há três anos, que foi a nossa maior festa, que mostrou nós um pouquinho pro mainstream, assim. Foi foda. Foi a primeira que teve o octógono, o caralho? Foi, foi a primeira. Foi a parada do produto do octógono, foi nessa primeira. A gente falou, mano, se a gente ficar aqui nessa casa, aquela casa não comportava mais a gente. A gente falou, mano, a gente vai entrar em deprê, mano, a gente não vai pra frente, mano, que não suporta mais o andamento da nossa empresa, porque a gente sempre ajudou os MCs com hospedagem, tinha um escritório, um ambiente de criação de conteúdo, então tudo isso era numa casa pequena. A gente falou, mano, a gente tem que sair daqui. E foi quando a gente ficou com o computador, assim, com o papel de parede, com a casa que a gente queria. A gente tava procurando casa, o GZ ficou procurando casa. O Mítico faz isso. Ele coloca as coisas que ele quer, às vezes, de plano de fundo celular dele. Plano de fundo, é. Eu fiz muito isso na minha vida, porque toda hora que eu olhava, eu, ah, eu tenho que ter isso, ah, eu vou atrás disso. A lei da atração, né, pai? Não, a lei da atração é bastante. A gente começou a aplicar a lei da atração e ficava, nossa, mano, imagina essa piscina aqui, pá, essa casa aqui. E a gente fez o contrário, a gente saiu, tipo, dali e começamos a investir num novo lugar, porque a gente falou, mano, a gente precisa fechar com novas marcas. Nossa, então foi o momento que vocês deram mais um tiro ainda, mais uma aposta. Foi uma aposta gigante, porque, o que que acontece? A gente tava numa casa muito humilde, cheia de pichação, que a gente amava aquele lugar, cheia de pichação. O Sandrão da RZO entrou lá e falou, caralho, aqui é o rap, tio. Eu falei, tá, porra, missão cumprida, tá ligado? E aí a gente falou, mano, a gente precisa ir pra um lugar que traga prosperidade, tá ligado? Que as pessoas entrem e elas queiram fechar negócio, queiram investir um dinheiro no movimento. E a gente foi lá pra nossa produtora nova, que a gente tá ali no Morumbi, já faz três anos, a gente renovou pra mais três anos. E tudo aconteceu desse jeito que a gente queria, tá ligado? A gente começou a fazer uns contatos com algumas marcas, os empresários entravam lá, eles falavam, caralho, mano, os moleques tá numa estrutura legal, os caras tão organizados, tá ligado? E ele falou assim, pô, mano, vale a pena. E foi na pandemia, no momento mais difícil, que a gente começou a ter nossos primeiros patrocinadores, tá ligado, mano? Através das lives. Tipo, antes não rolava grana, tipo, de patrocínio, a gente conseguiu destravar isso na pandemia, velho. Então, tipo, com a mudança da casa também, a gente mudou de produtora, começamos a fazer reuniões com os empresários lá, os caras viam assim e falavam, pô, mano, da hora, vamos investir aqui no movimento dos meninos, que os meninos eram organizados, pá e pum. E Alva, você rimava, né? Rimava antes. Você ainda rima, né, eu acho, mas você hoje é muito mais visto como um apresentador de batalhas e tal. Como é que foi pra você essa transição? Por que isso rolou? Por que você quis isso? E como rolou de você também ter um espaço na Batalha da Aldeia? Foda, mano. Eu antigamente rimava, tá ligado? Só que eu nunca quis competir a parada, eu sempre rimei porque me fazia bem, tá ligado? Eu tinha vários BO assim em casa, eu gostava de sair pra rua pra ficar com os moleques, mas ia pra batalha, tá ligado? Eu ficava... Se divertia. É, se divertia. Tá ligado? Então, assim, sempre foi um bagulho de mais me fazer bem do que eu querer ser o melhor do bagulho, ganhar o nacional, ganhar uma aldeia pra os bagulhos. Queria estar com os moleques, tá ligado? Na época, assim, eu andava muito com o Tiago, com o Leozinho. A gente rodava várias batalhas em São Paulo, fora de São Paulo também. E, assim, só que essa época eu não dava dinheiro, né, mano? Tipo, eu tinha que fazer algo pra ajudar a minha família, tá ligado? E a música, mano, foi o que me ajudou, sabe? A música, a Batalha da Aldeia, assim, eu sempre estive muito próximo dos caras, só que eu não queria abandonar o movimento que me ajudou, mano. Como eu me fazia muito bem, eu falei assim, pô, mesmo que eu não rime, como que eu vou ajudar de alguma forma, tá ligado? Falei assim, ah, vou apresentar, mano. Vou ter que estar lá toda semana. Aí o Tio Bob, na época, também apresentava. E ele tava sem dupla, né, mano? Tipo, ele sempre tinha uma dupla, tava sem dupla. Eu sempre gostei de dividir a apresentação. Nunca gostei de apresentar sozinho, tá ligado? Eu acho que é muito mais da hora você compartilhar uma energia pra levantar a galera do que... Eu lembro até as primeiras, assim, que a gente colou, que eu apresentei, assim, acho que foi o Mikezinho, que você foi pra Amazonas. Acho que foi esse dia que a gente tacou o fogo lá na aldeia, lá, que teve o desafio da gente que ia com o brinquedo. Lembra esse dia, Mike? Esse dia foi forte. Tipo assim, o Tio Bob saiu, o Lucão falou, mano, Alguém tem que apresentar, Alva, faz a boa aí. Falei, porra, mano, o que eu vou fazer aqui, cara? Tá ligado? Aí eu fui lá, comecei assim. E as músicas, mano... Essa foi sua primeira apresentação? Eu acho que foi, mano. Uma das primeiras, assim, as primeiras, tá ligado? E como que foi? É diferente. É diferente, sabe? Tipo, é porque quando você apresenta a parada, você tem que ter o pulso firme, mano. Você tem que pôr a ordem, mano. É, você tem que pôr a ordem, tá ligado? Só que assim, eu não sou um cara muito sério, velho. Eu levo tudo na zoeira, tá ligado? Mas essa forma que eu levo na zoeira é como eu conduzo o público, sabe? Tipo, a minha forma de conduzir. Tipo, o Tio Babel é o cara mais sério que dá a orelhada. Eu sou o cara que dá a orelhada, mas de uma forma diferente. Então, assim, eu fui evoluindo, aprendendo essa parada de como eu conduzi o público, como tá lá na frente, se portando perante a rapaziada. Então, as músicas, quando eu comecei a fazer as músicas, quando eu se vim dinheiro, eu falei, ah, pô, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, mano. Fazer música, sabe? Tipo, eu rimo dentro da música. Eu posso tá fazendo um show, gosto de tá num palco também. Então, assim, isso me motivou a querer tá com a parada. Eu acho que se hoje em dia, né, que a gente tá premiação, ajuda de curso, na época, se a gente tivesse isso, eu acho que seria motivo de eu continuar nas batalhas. E, mano, porque eu veria que tinha um futuro, e ele poder ajudar meu pai, minha família, etc. Mas como eu vi que o Babel não dava dinheiro, e pra dar dinheiro eu tinha que ter muito esforço, eu falei, ah, mano, eu tenho que for do caminho, tá ligado? Mas como que foi isso? Aí você se apresentou, aí vocês falaram, ah, fica agora. Não, foi rolando. O Alva sempre foi muito próximo da gente, muito. E, tipo, o Alva, ele nunca foi decretado da organização, mas ele sempre ajudou pra caralho. Ele trabalhava no hospital, ele subia as batalhas do trampo dele. O que é o hospital? É um hospital em Barueri. Ele trabalhava no hospital, aí a gente falava, e ele gravava com o celular dele. Quando a câmera GoPro do Lucão quebrou, a gente começou a gravar com o celular do Alva, e o Alva subia tudo lá no hospital. Aí a taxa de upload do hospital ficou mó alta, e ninguém sabia o que era, foi descobrir o que era ele. Várias batalhas, rapaz. Não, tá da hora, cada um usando o que pode usar, hein, mano? Sim, sim. E aí